Olá, meu nome é Soleni, sou mãe atípica, tenho uma filha de 7 anos de idade, Ana Laura, de nível suporte 2, não verbal. Há 4 anos atrás, descobrimos o diagnóstico dela de autismo. Me trouxe angústia, me trouxe preocupação. Junto, veio muitas crises de ansiedade, veio o início de depressão. Eu precisava de um suporte. Passando por tudo isso, eu tive muitas pessoas da minha família que me apoiaram bastante, me ajudaram. E dentre elas, a Ana Natália, uma amiga muito querida, que falou sobre a casa do John John. Só que eu não dei muita importância na época em que foi me apresentado essa casa do John John. Um ano depois, eu tive um surto. Sim, um surto. Um surteio. Eu tive síndrome do pânico com crise de ansiedade. Eu fui parar no São Vicente de Paula e ali eu percebi que eu precisava de muito, de muita ajuda. Eu precisava de um suporte, de um apoio, de alguém que me ajudasse. Aí então, pela segunda vez, me apresentaram à casa do John John. A pedagoga Camila, que acompanha a minha filha, ela me falou que aqui seria bem acolhida. E eu quero te fazer esse convite. Você, mãe atípica, vem fazer parte desse projeto maravilhoso. Vem conhecer a casa do John John. Vem conhecer a escola de artes marciais Boaz. Eu fiquei aqui na casa do John John. Temos a escola Boaz. Aqui no Muay Thai, eu consigo ir minha autoestima de volta. Aqui no Muay Thai, eu consigo me concentrar. Aqui é o meu remédio. Eu não preciso mais de medicação. Enquanto eu faço o meu treino, a minha filha, ela é bem cuidada. Temos uma brinquedoteca e temos voluntários para cuidar dos nossos pequenos. Quando a gente está treinando, a gente fica despreocupado. É o nosso momento. Vem fazer parte desse projeto maravilhoso. Faça isso para você. Faça isso por você.